Fala galera, já curta o vídeo para não esquecer, se inscreva no canal e marque o sininho para receber notificações. Fala rapaziada, como é que estamos rapaziada? Estou aí, mais uma fase do triciclo do Mota, já finalizei toda a construção desse triciclo, estou pintando a frente ali agora, já fiz os espaçadores para as capas de canela perfurado e está indo. Quase, quase, aí depois vamos pintar a frente, botar amortecedores, começar a montagem, estou aguardando ainda de chegar as peças da pintura eletrostática, que atrasou um pouco, como atrasou também, rapaziada, o tanque do Mistério, o Mistério já era para estar rodando, mas o tanque, né, a promessa seria 20 dias para ficar pronto, passou dos 20 dias e não ficou, né, o amigo lá teve um problema, então ele está acelerando isso aí. Agora eu vou dar um preto aqui, vou pintar essa frente de preto e vamos lá para o triciclo do Mota, triciclo do Vitor também, estou aguardando chegar a roda dianteira, aro 21, o cano de descarga também, o coletor que foi para pintura eletrostática e aqui na frente, esse aqui, rapaziada, esse aqui agora é meu triciclo, tá, esse aqui agora é meu, esse aqui era o projeto do John, mas vou cortar isso tudo e vou fazer um triciclo no meu estilo, tá, um triciclo baixinho, no tema industrial, esse triciclo aqui vai estar para venda, a previsão de entrega desse triciclo aqui é junho de 2023 e o triciclo Miller, que está parado aqui, foi vendido para o John, né, eu fiz um rolo com o John aí, peguei aquele pedaço de triciclo lá, mas está documentado, então aquele lá passou a ser meu e eu vendi esse aqui rodando pronto para o John, então a gente fez uma troca aí, o John vai vir semana que vem buscar esse triciclo e vamos colocar esse aí em breve para rodar, esse triciclo aqui, rapaziada, vai ser um projeto bacana, eu não vou falar sobre ele agora, porque a gente está no vídeo aí do triciclo do Mota, mas depois eu vou falar um vídeo só sobre esse projeto, qual é a minha ideia, o que eu vou fazer e o que eu vou botar nesse projeto aqui, esse triciclo aqui vai ficar padrão mistério, tá, rapaziada, então se alguém se interessar, depois fala comigo, porque a vantagem desse triciclo é que eu só vou entregar em junho, então pode ir pagando ele até junho, mas eu vou fazer um vídeo só disso, então eu vou botar ali o preto, vou pintar o preto ali agora, para finalizar também a pintura desse triciclo. Então, rapaziada, eu já mostrei para vocês que agora eu tenho feito um furo na lata, para facilitar na pintura, então, para mim não sujar a lata, eu faço um furinho agora em cima da lata aqui, venho e tinta na pistola, fica bem mais fácil assim, eu não fico com a lata com a borda suja, não sujo a pistola na hora de botar a tinta, e fica tudo mais fácil. ó, tem que sujar, limpo, primer PU, e o catalisador. É, tá vendo? A Raquel me corrigindo, tá vendo? Tô eu com o solvente aqui, PU, e falando que é primer. Desde quando a mente em bola, rapaziada, por isso que eu tenho a contra-regra aí, para poder me auxiliar, porque, como vocês viram, eu já errei até o ano que a gente tá, você imagina, segura aqui para mim. Deve quando eu fui buscar o triciclo do Mota, rapaziada, eu não conseguia nem lembrar o ano. Achei que a gente já tava em, em 2023. De onde que eu deixei minha máscara? Deixa eu, deixa eu correr atrás da máscara aqui, rapaziada. Tá, rapaziada, Eu, quando vou pintar tubo, eu deixo a pistola com baixa pressão, tá? Pra poder fazer uma pintura tranquila. Tchau. 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 E aí Tchau. 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 Então, rapaziada, vocês notaram que eu fui pintando com baixa pressão, pintei devagar, fiz uma pintura lenta e depois, no final, eu aumentei a pressão da pistola e comecei a pintar rápido. Por quê? Porque dá muita poeira quando você está pintando o tubo. Você pinta ele aqui, se você estiver pintando ele fraco assim, aí ele começa a dar poeira atrás. Então, chega uma hora que você tem que encharcar a pintura e acelerar a pintura. Então, é uma pintura rápida encharcando toda ela para que não deixe empoeirado por trás. Agora, vou deixar secar, deixar dar uma puxada aqui nessa tinta e depois eu venho aqui e dou uma segunda mão para ficar bacana. Por enquanto, é isso aí. Então, eu vou deixar secar, então eu vou deixar secar, então eu vou deixar secar. Então, eu vou deixar secar, então eu vou deixar secar. Então, é isso aí, rapaziada. Hora de tirar o plástico. Deu uma empoeirada ali atrás porque o plástico estava sujo da poeira da lixa, mas já começamos a enxergar a mudança do triciclo com a frente preta. Se vocês lembram desse triciclo, ele era cromado, ele era frente cromada, chassi laranja e agora está começando a ficar preto e laranja. Como o meu amigo Mota deixou a pintura por minha conta, toda a customização por minha conta, espero que você esteja gostando aí, Mota. Porque o teu triciclo mudou a cor, agora ele é preto e laranja. Deixa eu acertar a frente dele aqui. Então, rapaziada, acabei de dar a segunda mão. Tirei aqui o plástico que estava cobrindo e de frente aqui já dá para vocês ver a mudança aí do triciclo preto e laranja, como é que está ficando. As asas também eu vou pintá-la de preto. As chapas de alumínio vão continuar nessa cor alumínio. E estou aguardando aí chegar o suporte dos paralamas, para colocar os paralamas no local. Está fazendo na pintura eletrostática. Para-choque também na pintura eletrostática, o dianteiro e o traseiro. Os pedais também pintados na eletrostática. Rodas pintadas na eletrostática. A roda dianteira já está aí. E falta pouco. Agora é terminar de fazer uma ligação aqui na carenagem. Fazer a pintura do garfo da frente. Pintura da proteção de canela perfurada, que eu vou pintar na cor laranja. Para ele dar um laranja aí. E vamos ver se vai ficar bonito esse triciclo. Deixa eu pegar o baú dele. Vamos botar o baú para ver se combinou. O baú preto com a tampa preta. Só que o baú é preto onyx. Eu não quis pintar o baú no preto cadillite. Porque eu queria que ele combinasse com a pintura do tanque. Da carenagem, né? A carenagem também está no preto onyx. Como os detalhes no paralama. Então vamos ver lá de frente. Como é que vai ficar aqui? Não sei se está centralizado, rapaziada. Mas... É isso aí. Eu acho que está ficando bonito, hein? Esse é o triciclo do meu amigo Mota. Lá da Paraíba, né? O triciclo veio de Cegonha para cá para fazer essa customização. O guidão também. Falta pintar o guidão ainda. Eu ainda não soldei as pecinhas que pega na ducha higiênica, né? Onde passa os cabos. E falta pouco. Aqui é só poeira, tá, rapaziada? Aqui eu botei o plástico. O plástico estava empoeirado. Então... O triciclo ficou... Empoeirado aí. Está ficando bonito. Eu gostei da combinação. O preto com laranja. Há um tempo já que eu queria fazer essa combinação no triciclo. E gostaria de pintar um outro triciclo em preto e laranja também. Porque eu tenho uma ideia de pintura aí bem customizada aí em preto e laranja. É, eu gostei. Eu sou suspeito, como sempre eu falo. Eu sempre gosto do resultado final. E esse é mais um triciclo aí que vai ficar bem bacana. O Mota vai ter uma surpresa legal quando chegar lá. Porque ele não vai vir retirar esse triciclo. Porque ele não pode se ausentar mais de um dia da cidade dele. Mas está aí, Mota. Espero que você esteja gostando, curtindo. E vamos que vamos para a próxima fase. Onde eu vou pintar o guidão, as asas e as capas perfuradas da canela. Valeu, rapaziada. Um abraço aí. Vamos que vamos. Não esquece que a gente tem o Instagram aí da Riquel Custom. Eu vou botar o Instagram aqui. Ele está aparecendo aí embaixo para vocês aí no nosso Instagram. Se inscreve lá, dá uma força também. E não deixa de curtir e compartilhar. E se não é inscrito, se inscreve. E até a próxima. Valeu. Valeu. E aí, gente.